no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br Jovem Pan, a rádio do Brasil Pra cima deles, entrevistas, informação de bastidores O time de comentaristas da Jovem Pan reunido para analisar os fatos da semana Pra cima deles Olá, uma ótima tarde pra você, seja muito bem-vindo Sexta-feira são 16 horas Começa a partir de agora pra toda a rede Jovem Pan News Mais uma edição do Pra cima deles Você já sabe, o programa que reúne o time de comentaristas, repórteres da Jovem Pan E também convidados pra repassar, pra repisar os principais assuntos da semana Hoje me faz companhia, por enquanto, aqui no estúdio de vidro da Jovem Pan O repórter Marcelo Matos, tudo bem? Matos numa jornada dupla aí, né? Você que tava no ar no Pan News Não, claro Silvio, muito boa tarde, é um prazer participar desse programa A gente vai ter daqui a pouco também o nosso convidado, José Roberto Guzzo Que tá chegando e o Rodrigo Constantino, comentarista da Jovem Pan, já está conectado Muito boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde, Silvio, tudo ótimo, vamos nessa E a gente tem um convidado especial no programa de hoje O procurador Deltan Dallagnol, que comanda a força-tarefa da Lava Jato desde já Doutor Dallagnol, agradeço a gentileza de ter aceito o nosso convite Numa semana tão cheia de notícias É verdade, Silvio, é um prazer estar com vocês Uma alegria estar com os ouvintes da Jovem Pan Eu fiquei vendo aqui o nome do programa, aqui na tela, pra cima deles E fiquei torcendo que eu não seja um deles, viu? Muito bem Doutor Dallagnol, então vou começar com uma primeira pergunta Porque nessa semana o presidente Jair Bolsonaro escolheu um nome Que será sabatinado ainda pelo Senado Federal Para suceder a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi Trata-se de Augusto Aras E muitos procuradores, inclusive a Associação Nacional do Ministério Público Se posicionaram contra Afinal de contas, pela primeira vez em 16 anos O presidente estaria contrariando a lista tríplice indicada por essa associação Poucos dias antes, salvo engano, na véspera Seis integrantes do Ministério Público em Brasília Que participam da Lava Jato Também deixaram o cargo E para muita gente, essa decisão pode ser um freio Uma tentativa de conter a Lava Jato Eu queria a sua análise E o senhor já se manifestou, inclusive, pelas redes sociais Silvio, esse cargo, Procuradoria-Geral da República É extremamente importante para o combate à corrupção O Procurador-Geral tem uma série de funções importantíssimas E dentre elas está a investigar e processar pessoas poderosas Deputados, senadores, ministros E uma vez que você coloca lá um Procurador-Geral Ele fica lá por dois anos Ninguém tira ele de lá Então é uma seleção, assim, muito delicada E a gente tem apoiado desde sempre a lista tríplice Porque a votação dos procuradores Em pessoas que têm aptidão Que têm um histórico Que têm um conhecimento Que apresentaram e debateram seus planos Torna tudo mais transparente E é um crivo, é um filtro de escolha Que tende a colocar lá Pessoas que foram testadas e aprovadas Em sua história, em seus planos E tende a promover uma maior independência Do Procurador-Geral da República Por isso que a gente sempre defendeu Que o Procurador-Geral fosse escolhido da lista tríplice Em relação à saída que você mencionou De colegas lá da Procurador-Geral da República Eu não tenho conhecimento concreto Não fui informado diretamente por eles Não vi nenhuma informação oficial sobre o motivo dessa saída Provavelmente porque é algo que se trata De alguma coisa sigilosa que aconteceu Alguma investigação sigilosa Alguma coisa de que eles discordaram O que eu posso dizer é que eu conheço Os colegas que trabalharam lá E eles vão fazer muita falta Eles são pessoas dedicadas, competentes São as pessoas com quem no dia a dia A gente se relacionava Sempre que a gente precisava de alguma coisa Relativa ao Supremo Tribunal Federal Reverter uma decisão Recorrer de uma decisão lá Porque isso afetava o nosso caso E eles vão fazer muita falta no nosso dia a dia Colegas sérios, competentes, dedicados Com profissionais Com a história reconhecida dentro da carreira Bem, agora sim José Roberto Guzzo aqui conosco também No estúdio de vidro Guzzo, tudo bem? Tudo bem, Silvio Prazer em vê-lo Prazer estar aqui Exato Temos o Rodrigo Constantino conectado conosco E também o doutor Dallagnol Guzzo, você quer fazer uma pergunta pra ele? Bom, doutor Dallagnol, boa tarde Boa tarde Então, a pergunta é muito natural, né Silvio? Eu acho que é Aí diante da nomeação Da indicação ontem do Novo Procurador-Geral da República A primeira questão é sobre isso Enfim, aí eu até escrevi hoje no meu Twitter O doutor Aras, né? Que é o novo procurador Ele tem, doutor Dallagnol, um lado A e um lado B O lado A Ele é amigo do PT Amigo do Zé Dirceu Ele acha o Che Guevara um grande sujeito Ele é a favor de Acha que o principal problema do Brasil é Proteger o direito dos criminosos, etc E no lado B Ele é o contrário disso tudo Então, eu nem vou perguntar pro senhor Qual é dos dois lados O senhor acha que vai prevalecer Porque isso, o único jeito é esperar ele começar a trabalhar E daí, nas primeiras decisões Nos primeiros despachos dele A gente vai saber se é lado A ou lado B O que eu queria perguntar pro senhor É o seguinte Até que ponto o procurador-geral Seja esse, seja a doutora Raquel Doutor Janot, doutor ABOC Até que ponto essa gente Influi de maneira efetiva Na operação Lava Jato Atrapalha, ajuda, atrapalha muito Atrapalha médio, não atrapalha nada Tecnicamente O que que é Que significa isso pra operação Pra operação Lava Jato Pro dia a dia da operação Lava Jato Guso, obrigado por tua pergunta É muito pertinente Eu não entro nesse lado A lá do B Porque, como você já adiantou A nossa atuação é necessitamente anticorrupção Ela não é uma atuação política Então a gente não faz análise política Não coloca, não te coloca nem de um lado Nem de outro O nosso foco é exclusivamente Em algo que todos os brasileiros Devem ser a favor Que é o combate à corrupção Agora, o procurador-geral Ele pode sim Ter um impacto grande na atuação Da nossa força-tarefa da Lava Jato Assim como daquela que trabalha no Rio de Janeiro E daquela de São Paulo Por que isso? Embora a gente seja independente A gente possa seguir a Constituição As leis e a nossa consciência Embora a Constituição nos dê independência Da atuação e eles não possam mandar Na nossa atuação No sentido da gente fazer A ou fazer B O procurador-geral Ele pode cortar a nossa equipe de trabalho Ele pode dizer, não Agora vamos reduzir a força-tarefa da Lava Jato E cortar pela metade as pessoas Que estão aqui trabalhando junto comigo Pode até me deixar sozinho Tirar toda a assessoria A todos os outros procuradores E acabar com a força-tarefa O procurador-geral ainda Ele tem um grande poder Sobre as cooperações internacionais Sobre o seu fluxo Sobre o estabelecimento De equipes conjuntas De investigação internacionais E a nossa investigação Depende muito Da investigação conjunta Com Suíça E com Estados Unidos Além de tudo isso Grande parte dos nossos Acordos de colaboração premiada Acabam revelando crimes De pessoas que têm Prerrogativa de foro E sempre que isso acontece A gente precisa levar esse caso Para o procurador-geral E trabalhar em conjunto com ele E o procurador-geral vai submeter isso Ao Supremo Tribunal Federal E a agilidade com que esses acordos Acontecem ou não acontecem A estratégia de investigação E atuação do procurador-geral Perante o Supremo Tribunal Federal Acaba tendo um impacto imenso Sobre o nosso trabalho Aqui na primeira instância Então eu diria que essa é uma escolha chave E que vai determinar o nosso futuro Para os próximos dois anos A razão pela qual a gente se manifestou Nesse processo de escolha Em apoio à lista tríplice Não foi um voluntarismo Ou uma questão assim De nós queremos influenciar esse processo Não, pelo contrário É que ou a gente fala agora E depois ou a gente fica quieto E reclama durante dois anos Em que a gente não vai poder fazer nada Com uma atuação que eventualmente Não seja melhor Eu não estou dizendo que seja isso Que vai acontecer em relação Ao procurador-geral escolhido Mas eu quero dizer que A escolha dentro da lista tríplice Tenderia a gerar um ambiente Mais propício à independência E a uma atuação de excelência Do procurador-geral Só para complementar Então em resumo Quer dizer, o procurador-geral Pode sim influir decisivamente Na Lava Jato De uma maneira negativa ou positiva Pode, com certeza Com toda certeza E o nosso compromisso Independentemente de quem para lá É buscar levar informações Deixar a pessoa conhecer a Lava Jato bem Para confiar no trabalho Para que apoie, estimule E seja alguém que contribui Para essa causa Que é uma causa hoje Tão sensível para a população brasileira Para todos nós Rodrigo, vou passar a bola para você Então para você encaminhar aí Seu questionamento Beleza Procurador Parte da estratégia Da operação Mãos Limpas Que influenciou Mãos Limpas Que influenciou muito a Lava Jato Era contar com a opinião pública Pressionando Isso fez muito sucesso E foi importante E nesse sentido Alguns acham que O excesso de alarmismo De que a Lava Jato Corria sem perigo Cada semana Tinha alguma coisa ali Que podia ser um golpe fatal Pode ter acabado gerando Uma certa leniência Das pessoas em relação a isso Como a história do Pedro e do Lobo Tanto alardeou o Lobo no quintal Que quando tinha mesmo Ninguém acreditou A pergunta que eu lhe faço É exatamente essa A Lava Jato Já correu tanto perigo Quanto ela corre hoje Na opinião do senhor Ou não Ou isso está parecido E ela continua viva Operante Ativa E relativamente blindada Rodrigo É curioso Que você tenha mencionado Essa história Porque a gente conversou Sobre essa história Aqui do Pedro e do Lobo Aqui na Força-Tarefa A gente não lembrava Do nome do garoto Pedro Mas os ouvintes Não sei se conhecem Essa história É uma história Em que um garoto Numa vilareja Ele cuidava das ovelhas Da cidade E de repente Ele decidiu pregar Uma peça nas pessoas E gritava Olha o lobo Olha o lobo As pessoas todas acordavam Iam lá pra ajudar Só que não tinha lobo nenhum Fez isso uma segunda Terceira vez Até o momento Em que chegou o lobo mesmo Ele gritou E ninguém saiu em socorro A gente estava conversando Sobre essa história Aqui na Força-Tarefa Porque em vários momentos A gente gritou Olha o lobo Olha o lobo Olha o lobo Só que a diferença É que nos nossos casos Tinha um lobo sim Existia um grande risco Pra lava jato Existia um grande risco Pra operação E a sociedade Em grande medida Ao longo da nossa história Barrou esses riscos Por meio do seu posicionamento O nosso receio É que agora A sociedade Não esteja mais Se manifestando tanto A nossa força pública Não esteja grande Tão grande Da sociedade Sobre a causa Anticorrupção Não seja mais Uma pauta tão forte No ambiente público De discussão E que agora O lobo possa vir E possa comer Ovelhas Espero que não coma todas Esperamos Esperamos Agora procurador Deixa eu pegar aqui Carona um pouco Nessa resposta E adicionar Alguns outros elementos Já que a gente Está falando de opinião pública Porque paralelamente A essa escolha Do novo procurador-geral Que está em curso Também o Congresso Nacional Permitiu A lei de abuso Da autoridade Permitiu Fazê-la A avançar Paralelamente A isso Também Cresce Na sociedade A ideia De que o pacote Anticrime Que nasce Inclusive Das 10 medidas Contra a corrupção Que o Ministério Público Incampou lá atrás E o pacote Anticrime Do ministro Sérgio Moro Não avançará Seja por conta Do corporativismo Dos congressistas Seja porque Não há Uma vontade Talvez até De setores Do executivo O senhor acha Que cresce Também Na população A ideia De que A gente Caminha Para um retrocesso De que a Lava Jato Tende a arrefecer E aquela sensação De que a impunidade Que o crime Vale a pena Vai voltando Aos poucos Eu não sei O quanto que a sociedade Já percebeu isso Mas esse é o caminho Realmente É isso que começou Começou a existir Retrocessos concretos Essa lei De abuso De autoridade Ela foi Uma É uma lei Que a gente precisava Ava só Que a gente precisava Dela com conteúdo Positivo e construtivo O que veio Foi uma lei Que por meio De vários De seus artigos Buscava Amarrar os agentes Públicos Nas investigações Contra pessoas Poderosas Ainda bem Que foram vetados Vários dos seus dispositivos Mas ainda tem Coisa lá Que não foi vetada E que nos preocupa muito Por exemplo Tem lá uma regra Que diz o seguinte Que é crime Estender Injustificadamente As investigações Procrastinando-as Em prejuízo Do investigado Deu fiscalizado Veja a Lava Jato A Lava Jato A investigação Original Dela Começou em 2008 Foi em 2013 Que foi começar A interceptação telefônica Em 2014 Que foi feita A primeira deflagração De operação Ou seja Antes você teve ali Quatro anos E muitas vezes As investigações Elas acabam Se arrastando Porque você tem Uma série De outras investigações E processos Que tramitam em paralelo Tem várias investigações Aqui Em que a gente Tem que deixar de lado Para conseguir dar conta Daquilo que é mais relevante De coisas que são mais urgentes E aí a gente vai retomar Aquela investigação Assim que a gente conseguir Então se essa lei de abuso Agora passa a tornar crime Eu atrasar em investigações Atrasar o trabalho O que vai acontecer É que os juízes E os promotores Vão se sentir pressionados A dar um fim na investigação Ainda que seja prematuramente E talvez a gente nem tivesse Lava Jato Esse é um A meu ver Um grande retrocesso Essa lei de abuso Foi algo ruim Que aconteceu Mas como você disse Tem várias outras coisas Que nos preocupam Querem ressuscitar No Congresso Nacional Uma lei que proíbe A colaboração premiada De pessoas presas De novo A gente não teria Lava Jato Está se esvaziando Como você bem colocou O projeto anticrime Do juiz Sérgio Moro Quando se a gente Quer avançar contra a corrupção A gente precisa ir Além da Lava Jato Fazer reformas Mais abrangentes No Supremo Tribunal Federal Existiram várias decisões Que me parecem Absolutamente equivocadas No passado recente Houve recentemente Agora uma anulação De um caso Que pode ser estendida Para mais de 100 Outras condenações A Lava Jato A gente teve também Uma decisão Que proibiu O compartilhamento De informações Do COAF Da Receita Federal Com o Ministério Público O que é essencial Para investigações E lavagem de dinheiro Para investigações E pessoas poderosas A gente ainda tem A possibilidade de revisão Da prisão Em segunda instância Ou seja A gente está num momento Crítico para a Lava Jato A gente já passou Por vários momentos críticos Mas o que tem de peculiaridade Nesse nosso momento atual É que as iniciativas De Vamos dizer assim De Contra Iniciativas Que na nossa visão São retrocessos No combate à corrupção Estão conseguindo avançar Como não conseguiu No passado Procurador O senhor me dá licença Em relação Especificamente A lei de abuso De autoridade Que o senhor mencionou E que de fato Tem Dispositivos lá Que são Que parece Que foram escritos Pelos Pelos criminosos Não é? Quer dizer É uma coisa Claramente A favor da impunidade Agora Para o ouvinte entender Esses dispositivos Foram vetados Então Digamos assim Isso deixou de ser um problema Eu não entendi Por que que a lei Passa a ameaçar A Lava Jato Se nos pontos críticos Dela O ministro Sérgio Moro Indicou para o presidente O que ele acharia Que deveria ser vetado E o presidente vetou Então eu não entendo Qual é o problema Nesse caso Embora nas outras Observações aí Que o senhor diga Que o senhor disse De fato É um ponto crítico Mas na questão Da lei de abuso De autoridade Eu não entendo Como Isso é um problema Se foi vetado Não foi vetado tudo Guso Esse dispositivo Que eu citei agora Não foi vetado tudo Essa regra Que eu citei Por exemplo Que torna crime Estender injustificadamente A investigação É algo que Passou Que não foi vetado Existe ainda Uma outra regra Que é o artigo 36 Que olha o que ela fala Ela fala que é crime Decretar o bloqueio De ativos Que extrapolam O valor estimado Para satisfazer A dívida da parte Ou deixar de corrigir A medida Quando ela for excessiva Na Lava Jato A gente fez Vários bloqueios Multimilionários Só que Contra esses bloqueios A defesa recorre Pode chegar A um tribunal A um segundo tribunal E a um terceiro tribunal Somos o único lugar No mundo Que tem quatro instâncias De recurso O que traz Uma insegurança jurídica enorme E um desses tribunais Pode discordar A pessoa lá Pode ter uma outra Visão de mundo E dizer Não Esse bloqueio É absolutamente injustificado Absurdo Isso aí só lá no final Assim como tem gente Que acha que a prisão Tem que esperar As quatro instâncias Tem gente que vai dizer Não Isso aqui está excessivo E aí eu E o juiz Não está sujeito A uma punição Por crime de abuso De autoridade Quando o que a gente queria Era cautelar E proteger a sociedade Para recuperar o dinheiro Que foi desviado Então essa lei Ela traz brechas Que nos colocam Uma espada de damocles Dentro da nossa cabeça Em cima da nossa cabeça O que o senhor está dizendo É que Apesar dos vetos Sobraram Nessa lei Dispositivos Que efetivamente Prejudicam o trabalho De luta contra a corrupção É isso? Isso Os vetos melhoraram muito Mas ainda sobraram Regras Como essas duas Que eu mencionei Que são regras duras São regras Difíceis Não no caso do pobre Do pobre coitado Do traficante São regras Que nos colocam Um risco Colocam uma faca No nosso pescoço Em caso Envolvendo pessoa poderosa Porque essa pessoa Aí o que acontece Vai começar uma investigação Essa investigação Vai para o Ministério Público Concluída pelo delegado De polícia Pode concluir Inclusive Que não existiu crime Aí o Ministério Público Tem uma pilha lá De 100 casos E não consegue analisar Esse caso no prazo O que acontece O próprio investigado Pode propor Uma denúncia Uma acusação criminal Contra o procurador E contra o juiz Então isso acaba Dando um instrumento De reataliação Muito forte Nas mãos do investigado Especialmente Quando ela é uma pessoa Poderosa Essa é a nossa Preocupação Agora eu concordo Com o ânimo Da tua pergunta A gente precisa sim De uma lei de abuso De autoridade Melhor do que a que existe E foi proposta Uma pelo 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 senador Randolph Salvo engano Uma com base Numa proposta Desenvolvida Pelo Ministério Público Ex-procurador O general da república Rodrigo Janot Que era muito boa Que tornava punições Mais sérias Que ampliava tipos Penais e crimes Que trazia crimes De abuso Praticados Não só por procuradores Juízes Mas por parlamentares Por outros tipos De agentes públicos Aquela proposta A gente apoia integralmente Rodrigo Vou devolver a bola Para você Tá É uma pergunta Bem delicada Procurador O senhor Recentemente Andou criticando O próprio presidente Bolsonaro Por estar Supostamente Se afastando Do combate A corrupção E tem alguns Indícios disso E claramente O senhor Não ficou satisfeito Com a escolha Do PGR Como colocou Na primeira Resposta É fundamental Para o trabalho Da Lava Jato A pergunta São duas Dividida em duas A primeira é Se há de fato A sua percepção De que há um Gradual afastamento Deste governo Em relação a esse combate Sendo que ele era Muito associado A isso na campanha E eu ajudando Na resposta Diria que há um racha Hoje Na base bolsonarista Por conta Dessa escolha Do PGR E muitos realmente Entenderam isso Como um sinal De que Se desviou Totalmente Da Lava Jato E aí Uma pergunta Seguida Seria a situação Do seu Ex-companheiro De trabalho Contra a corrupção E atual Ministro Sérgio Moro Muita gente Falando inclusive Que ele deveria sair Que a situação dele Fique sustentável Alguns acusam ainda Que é fofoca Da imprensa Que fica fazendo intriga Sobre essa eventual Fritura O relacionamento Desgastado Entre ambos Mas se isso Realmente estaria Preocupando Aqueles que Atuaram Junto Ao atual Ministro Sérgio Moro No combate A corrupção Se enfraqueceria De vez Essa imagem De que precisamos Continuar Nessa atuada Olha Eu conheci O trabalho Do ex-juiz Sérgio Moro Como juiz federal Ao longo De dez anos Sempre uma pessoa Extremamente inteligente Correta Uma pessoa equilibrada Uma pessoa ponderada Que estudava Antes de praticar Qualquer ato E por isso Eu tenho uma confiança Muito grande No profissionalismo dele E eu Como muitos brasileiros Eu espero Que a gente tenha Em posições chaves De gestão Pessoas que tenham sido Testadas e aprovadas Pela sua história E eu Por ver várias qualidades Nele Eu como cidadão Eu gosto que ele seja Numa posição Em que ele pode Impactar de modo positivo E mais amplo A sociedade brasileira Então Independentemente Das circunstâncias Que você mencionou Eu gosto Da ideia De ele estar lá Hoje Atuando de modo Mais amplo Em favor da sociedade Brasileira Outra discussão É se ele devia ou não Ter saído Para lá Eu consigo entender As razões dele Existem críticas Em relação a isso Mas eu consigo entender O fato de que ele é uma pessoa Que eu vi ao longo da história Que lutou Contra A corrupção de poderosos E viu as engrenagens Do sistema Ajustadas Para não funcionar Contra essas pessoas Poderosas Exemplo disso É que no caso Banestado A gente acusou Mais de 680 pessoas E num levantamento Da vara federal Ali de 2017 Mais de 10 anos Depois do caso Banestado Apenas cerca de 10 pessoas Tinham sido presas Menos de 2% Então a gente está acostumado A não ver o resultado Do nosso trabalho E se a gente quer mudar Essa realidade Para além da Lava Jato A gente precisa mexer Nas engrenagens E isso acontece lá em cima E não aqui embaixo Então eu vejo assim Com bons olhos Ele está resistindo Ele está sendo resiliente Ele está buscando Trazer essa transformação De um modo mais amplo Em relação a questão Que você colocou Quanto ao presidente Bolsonaro Eu vou preferir Aguardar os desdobramentos Eu já me manifestei Em relação a isso No passado recente Eu coloquei Que existem algumas posições Que a meu ver Acabam realmente fazendo O que você mencionou Rodrigo Mostrando um caminho De distanciamento Agora o que eu espero É que não só o presidente Mas o Congresso Nacional Espero que a justiça Como um todo As instituições da justiça Possam tomar uma postura Muito firme contra a corrupção Por palavras Mais do que isso Por atos Por decisões Agora procurador O senhor citou aí Agora há pouco Por exemplo Alguns números Do Banestado Do caso Banestado Que é anterior A todo o trabalho Da Lava Jato Se tomados os números Da Lava Jato Especialmente em primeira instância O número de condenações As cifras repatriadas E por aí vai Fazem Dessa operação Evidentemente A maior operação Anticorrupção Da história Que vai além Das fronteiras Brasileiras Porém Quando a gente Olha para o Supremo Tribunal Federal Especialmente Tem um político Com condenação Com sentença Até agora E ainda assim Ele está recorrendo Em liberdade Porque os embargos Lá em cima São gigantescos Em relação a isso Teve um caso De um senador Que foi preso Mas era flagrante Lá no passado E tal Não fica Depois de cinco anos De operação O senhor que comandou A força-tarefa Uma sensação De que a morosidade Do Supremo Também não ajuda E que a gente Vai demorar muito Para ver político Com mandato Político com foro Preso Ou punido Silvio Isso é um problema Estrutural Veja que a primeira vez Que o Supremo Tribunal Federal Mandou alguém Para a cadeia Foi em 2013 O que significa Evidentemente Que antes disso Não tinha político Corrupto em Brasília Ou As estruturas Não funcionam Como deveriam funcionar Veja que a estrutura De um tribunal Não é feita Para investigar Para processar crimes Como se fosse um juízo De primeira instância Eles não tem estrutura Para isso Não é Não é o perfil Institucional Voltado para isso Enquanto a Suprema Corte Norte-Americana Julga 100 casos por ano A nossa Suprema Corte Chegou a julgar 100 mil casos por ano Em anos recentes Não tem como funcionar A gente tem uma estrutura Um sistema Que é feito E que Eu estou falando Que isso não é Fruta da má vontade De ministros Mas a gente tem que reconhecer Que as engrenagens Do nosso sistema Não estão certas Não estão ajustadas Para funcionar Eu estava conversando Ontem à noite Com um advogado Que atua Há décadas Na área cível E ele estava falando Olha O nosso país É um país ótimo Para devedores Porque Se o devedor Não quer pagar Não paga Porque os recursos Não tem fim E eu achei Que essa realidade Na área cível Tinha mudado Que continuava Só na área criminal Esses recursos Sem fim Mas não Continua também Na área cível Isso tudo Traz uma insegurança jurídica Uma insegurança institucional Uma insegurança Para investimentos Essa é uma falha Institucional grave Do Brasil E que precisa ser mudada E como que pode mudar isso? Bom Existiram propostas De mudanças recentes Muito fortes Muito importantes Como as novas medidas Contra a corrupção Que são um pacote De 70 propostas Lideradas pela Fundação Getúlio Vargas Pela Transparência Internacional Eu tive o privilégio De participar como colaborador Nesse processo De elaboração Dessas propostas E que o objetivo Trazer mudanças Como essa Agora a gente precisa De um congresso nacional Que aprove isso E alguns Quando a gente olha O cenário internacional Vários países sabem O que precisam fazer Para diminuir A grande corrupção Agora a dificuldade Não é saber O que precisa fazer É a vontade política Porque muitas pessoas Que tem o poder Que tem a caneta na mão Para fazer essas mudanças Acabam se encolhendo Ou são beneficiadas Pelo sistema E não tem interesse Em fazer essa mudança Por isso que Não adianta nós brasileiros Ficarmos esperando Que as mudanças Caiam no nosso colo Do céu Se a gente quer mudança A gente tem que ter garra A gente tem que ir atrás Vai ter que buscar Vai ter que buscar isso Por voto consciente Não adianta o cara Pegar um panfleto na rua E escolher quem vai votar Com mais o panfleto Não adianta investir 15 minutos Para escolher um candidato Tem que investir Meia hora, uma hora Três horas Para escolher um candidato A gente precisa cobrar Preparo dos candidatos A gente precisa cobrar De quem está lá hoje Ligar para o senador Deputado Ver a posição dele Quanto a essas propostas Contra a corrupção Mandar e-mail Incomodar Se nós queremos mudanças A gente vai precisar Ser mais ativos com brasileiros E exercer mais A nossa cidadania O Gusto tem uma última questão Procurador Então a última questão Que eu tenho para o senhor É que Como o Silvio Ressaltou Não há dúvida De fato Não há políticos No exercício do mandato Presos Houve um caso Só, não é Silvio? Mas Pela primeira vez Na história do Brasil Se pode dizer Que teve uma operação Da justiça Contra a corrupção Que teve um enorme sucesso Eu acho que isso daí É um disparate Sustentar ao contrário Tem um ex-presidente Da república Preso Tem quatro governadores Do Rio Presos Aliás Sempre um Tem um lá que sai E entra Que nunca se sabe Mas enfim Tem o presidente Da maior empresa De obras públicas Do Brasil Preso Tem o ex-presidente Da Câmara Que era considerado A gente esqueceu Mas há três anos atrás Esse homem era considerado Mais poderoso Que o Papa Ele era intocável E E tem mais dezenas De pessoas Que o senhor conhece Melhor que eu Que foram sim Punidas Ou estão na cadeia Ou estão em prisão domiciliar Receberam as penas Que a lei permite A lei não tem Pena de morte No Brasil Então eles receberam As penas Passíveis Então Eu vejo isso Como um grande sucesso E eu Embora respeitando Aí os seus Temores Quanto ao futuro Da operação E a necessidade De haver uma constante Pressão Da opinião pública Sobre o Sobre o congresso Sobre os autores Das leis Eu não Entendo muito Como isso Possa ir para trás E depois De chegar A um ponto Tão Tão longe Quanto foi Queria o seu Comentário Sobre isso Como é que nós Podemos achar Que amanhã Vai sumir A operação Lava Jato Na minha cabeça Não entra Se alguém me explicar Eu posso Partilhar Esses temores Antes de me explicar Eu não consigo entender Guzo A operação Mãozimpa Na Itália Ela teve um sucesso Ainda maior Do que a Lava Jato A gente teve aqui 450 pessoas acusadas 150 condenadas A cumprir mais de 2 mil anos de prisão Lá eles tiveram Mais de mil pessoas Presas Condenadas Agora o que aconteceu lá Foi que ao longo De uma década Depois A Lava Jato A Mãozimpa Começou em 92 Até 95 Foi aí o auge Começou a decair Mas a partir daí Ao longo de uma década Tive uma série De retrocessos Que fizeram com que Ainda que nem todas As punições Tenham sido revertidas A maior parte foi A grande parte foi Segundo os próprios Procuradores italianos Embora não tenha sido Tudo revertido O que aconteceu É que não mudou O cenário macro E a corrupção Continuou igual antes Uma pesquisadora Da relação entre Economia e corrupção Entre avanço econômico Desenvolvimento econômico E social e corrupção Mostra que A Itália Continuou com altíssimos Índices de corrupção E não coincidentemente Continuou com Baixíssimos índices De desenvolvimento econômico Para os padrões Da União Europeia E a questão é Que Brasil O que a gente quer Depois da Lava Jato A gente quer só A gente presa A gente quer só A gente condenada A gente quer só A recuperação de valores Ainda que seja algo inédito A gente vem recuperando Mais de 14 bilhões de reais Ou a gente quer Que esse problema Realmente diminua no Brasil O que a Lava Jato fez Em grande medida Foi um diagnóstico Uma pesquisa muito séria Da Transparência Internacional O barômetro Da América Latina Da corrupção Mostra que O brasileiro Na base da pirâmide É o segundo povo Mais honesto Da América Latina Na base da pirâmide Em serviços básicos Saúde, educação Transporte Polícia, justiça Na base Só que Por que o Brasil É considerado um país Altamente corrupto? Porque quando você olha Para o topo Você tem um capitalismo De compadril endêmico Sistêmico Parte das elites Se associando Para desviar dinheiro Para extrair riqueza Da sociedade brasileira E a cereja do bolo Essas pessoas garantiam A sua própria impunidade Então se a gente não muda o sistema Se a gente não aproveita Esse imenso diagnóstico Que foi feito Do capitalismo de compadril Não só do extrato Mas concreto Na Lava Jato Para promover mudança A questão é Quando que a gente vai mudar? A gente vai continuar assim E como Os autores de um livro Muito famoso hoje Que é aquele Por que as nações fracassam Why nations fail Eles colocam que Os povos As sociedades Vivem conjunturas críticas Em que eles determinam O seu destino E hoje a gente vive Uma conjuntura crítica Eles colocam que Ou você cria um ambiente Para que todos possam prosperar Para que todos possam chegar A política Posições de poder Político e econômico Ou você vai ter Uma classe Que extrai riqueza Da sociedade Ou você vai ter Uma elite Que extrai riqueza E que prejudica Todo o país Que é o que a Lava Jato Mostrou E o que a gente Gostaria de ver É uma permeabilidade Maior da classe Política Da classe econômica Mas o que a gente vê Como resultado da Lava Jato É exatamente o contrário Eles criando Esse fundão bilionário Com 1.7 bilhão de reais Tirados da saúde Educação Segurança E se fosse distribuído Democraticamente Entre todos os candidatos Ok Mas não é É colocado na mão De caciques partidários E uma Na campanha do Congresso Das últimas eleições Mais de 60% Dos recursos Foram colocados na mão De 8% Dos candidatos Aqueles que já eram Ou tinham sido Candidatos a deputado federal Senador Isso é engessamento Na nossa classe política Você impede A renovação Impede que venham Pessoas oxigenadas Com novas ideias Não comprometidas Com velhas práticas Então a nossa preocupação Quando a gente olha Para a causa de corrupção É mais ampla Do que Lava Jato A gente vê Potenciais retrocessos Para Lava Jato Veja que uma recente Anulação agora Num caso No Supremo Tribunal Poderia ser estendida Ou pode vir a ser estendida Para mais de 130 condenados Isso seria um esvaziamento Da operação Mas mais do que isso Você vê um risco grande Para esse movimento Que a gente vinha fazendo Para esse caminho do pêndulo De fechar com portas Da corrupção Fechar a torneira Da corrupção Mas para isso A gente precisaria Desses passos adicionais Que a gente não deu E a grande questão é Nós como brasileiros Vamos dar ou não? Muito bem Procurador Deltan Dallagnol Mais uma vez Quero agradecer A gentileza Ter participado Dessa conversa Com a gente E vida longa A Lava Jato Obrigado Silvio Obrigado Marcelo Guso Rodrigo Constantino É uma honra Uma alegria Estar com vocês Com os ouvintes O nosso compromisso É de seguir fazendo O nosso trabalho Independentemente De quem vai ser O procurador geral A gente vai buscar Fazer o nosso melhor O nosso trabalho Nesse ano Olha que interessante A gente está anunciando Hoje que nesse ano A gente já ofereceu Mais denúncias Do que em três anos Anteriores da Lava Jato Só falta superar dois anos E acho que a gente vai superar A gente só nesse ano A gente ainda recuperou Já dois bilhões de reais O trabalho continua firme Em grande intensidade A gente tem uma grande equipe Comprometida aqui de coração Com o serviço público Com o serviço à sociedade E é isso que a gente vai fazer Um grande abraço a todos É isso Eu vou fazer uma janela comercial A gente volta em três minutos Pra cima deles Pra cima deles Jovem Pan Aqui na Jovem Pan O compromisso é com a notícia Acompanhe o Jornal Jovem Pan De segunda a sexta-feira Das 14h às 15h Nos canais do Youtube Facebook da Jovem Pan News Fala galera Tudo bem? Esse é o Hashtag BBL Flash News Onde você encontra As principais informações Sobre o Universo Gamer E marque na sua agenda Nesse sábado acontece A final do segundo split Do CBLOL A final entre INTZ e Flamengo Traz diversos fatores Que fazem com que A expectativa sobre o jogo Seja enorme Além do Caneco Especula que a continuação Do time do Flamengo Dependa do título Lembrando Que a final acontece amanhã A partir do meio-dia E você que é fã De Beto Royale Os detalhes da final Da quarta temporada Da BPL de PUBG Foram anunciados Serão 16 equipes Que disputam Além do troféu 10 mil reais em premiação E três vagas Para a próxima temporada Da La Ligue Lembrando Que o campeonato Acontece entre os dias 12 e 28 de setembro Eles estão de volta O novo trailer De Bad Boys Traz muita ação E nostalgia Intitulado De Bad Boys For Life O novo filme Contará com a presença Dos astros Will Smith E Martin Lawrence Dupla de muito sucesso Nos filmes anteriores A previsão É que o terceiro filme Da série Chegue aos cinemas Em 30 de janeiro Do ano que vem Continue se informando Sobre tudo o que acontece No universo gamer Seguindo nossas redes sociais Se inscrevendo No nosso canal no YouTube Eu sou o André Um abraço E até a próxima Tchau 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 Pra cima deles 31 17 0620 De novo 9 31 17 0620 E o DDD É o 011 Aqui de São Paulo Eu sigo batendo papo Com o José Roberto Guzzo Por aqui E o Rodrigo Constantino Já está conectado Segue conectado No primeiro bloco Nós conversamos Com o procurador-chefe Da operação Lava Jato Deltan Dallagnol Pra você que perdeu Esse começo da entrevista Corre lá no YouTube Da Jovem Pan E depois a gente também Vai disponibilizar Em jp.com.br Rodrigo Quero voltar então Aí ainda no assunto Passando a palavra Pra você Queria então A sua análise E um pouco de tudo aquilo Evidentemente Que o Deltan Falou sobre o futuro Da Lava Jato Mas sobre o tema Da semana Que é A escolha Do Aras Pelo Do Augusto Aras Pelo presidente Jair Bolsonaro Para comandar A Procuradoria-Geral Da República Descartando A lista tríplice Da Associação Do Ministério Público Vai daí Beleza Bom Silvio Eu acho que Descartar a lista tríplice Não foi o mais grave Eu entendo os argumentos Do procurador Mas há também Um outro lado Que critica Que tem muito Corporativismo E tudo A questão é o nome Mesmo que ele escolheu Eu acho que Era o pior nome Da lista De acordo com A essência bolsonarista Tanto Que causou Um racha na base Na militância É um nome Não só associado Historicamente A ideias mais de esquerda Elogios A MST Che Guevara Amizades Competistas Presidenta Coisas dessa natureza Que já levantam Ali um Um alerta Acendem Uma luz amarela Como Também O fato Dessa guinada Ao conservadorismo Que agora Estão tentando vender dele Seria no mínimo Estranha Ou seja É uma pessoa Sem muitas raízes Profundas Sem convicções O que é preocupante Para o cargo Que ele vai exercer ali Que tem que ter uma pressão Uma coragem Uma convicção Muito firme Para desafiar os poderosos E por fim A parte que ele criticava Os excessos da Lava Jato Que é um discurso Muito próximo De um pseudo garantismo A lá Gilmar Mendes E tudo De quem quer no fundo Podar Ali O trabalho Desse pessoal Então Já fez um discurso De Destravar a economia E aí fica suando o seguinte Bom Então é aquela mesma narrativa De que a Lava Jato Com seus excessos É que estava travando A economia do país Então o que eu quero dizer Com isso Para resumir É que há uma desconfiança Muito espalhada Generalizada A exceção dos mais fiéis Bolsonaristas Mas mesmo dentro da base Houve um racha Muito importante Influenciadores importantes Abandonaram o barco E o tempo vai dizer Quem está certo Mas são vários indícios De que aquilo Que o procurador trouxe Que há uma preocupação Do afastamento Do presidente Com o combate A corrupção Seja algo real E concreto Então seria muito triste Seria fatal Talvez politicamente Para o presidente Bolsonaro Se sonha com reeleição Mas é o tempo Que vai dizer Se essa Preocupação Está certa ou não Exatamente Cuso E além disso Tem aí também Toda uma Uma questão Que é a figura Do Sérgio Moro Você começou A discorrer um pouco Sobre isso no bloco anterior Passo a bola Aí para você Porque são dois Dois lados da moeda De um lado Uma pesquisa Da data folha Mostrando Que ele ganharia Do presidente Jair Bolsonaro Que a popularidade dele Segue aparentemente Intacta Mas por outro lado Há E isso é evidente Setores dentro Do executivo Que não tem Interesse nenhum Em que ele continue No cargo Pelo contrário Se pudessem Rifá-lo Já teriam O feito ontem Creio eu O que você acha? Olha Silvio Eu acho que o O Sérgio Moro Essa é a minha opinião Pessoal É um É um dos Das figuras Mais importantes Da história do Brasil Desde que eu nasci Não sei se tem Cinco do tamanho dele Agora Eu acho que Toda essa Esse barulho Em torno do Sérgio Moro Sai ou não sai A meu juízo Não sei qual é a opinião Do Rodrigo Sobre isso Isso começou No dia 1º de janeiro Desse ano Há oito meses Que ele está Desgastado Há oito meses Que ele está Desprestigiado Há oito meses Que ele está Isso Que ele está Morrendo Que ele vai pedir demissão Que ele Praticamente já assinou A última Veio o Fernando Henrique E disse que se fosse ele O Moro Ele sairia O que me parece Um disparate Porque ele não é o Moro Então Agora Basicamente Essas manifestações Do Fernando Henrique Do Lula E de tudo Que tem no meio A meu juízo Mostra uma coisa só Não sei se mostra A fraqueza Ou a força Do Moro Dentro do governo Isso eu não sei Mas mostra sim Que o Fernando Henrique Quer que o Moro saia O Lula Quer que o Moro saia O PT Quer que o Moro saia A Confederação Nacional De Ladrões Do país Quer que o Moro saia Então Toda vez Que sai Tem uma parte Da mídia Que quer que o Moro saia Toda vez que vem O Moro está em crise Eu acho que por trás disso Tem uma campanha Para que ele saia E que isso Cria uma crise Dentro do governo O que é obscuro Para mim É como o Bolsonaro Pode mandar embora Um sujeito Como o Silvio observou Tem o dobro Da popularidade dele Bolsonaro E que se for Mandado embora O Bolsonaro Vai ter de assinar Uma carta de demissão Dizendo O senhor está mandado embora Porque eu não gosto do senhor Porque ele não Sai andando Duvido que ele saia Sair agradecendo Essas coisas Eu acho muito difícil O Bolsonaro Terá de mandar ele embora E ele Qual é a razão Que ele tem Para fazer isso Então Ele A saída do Moro É uma coisa Que interessa A quem quer Destruir o governo dele Isso que me parece Claro O quanto ele está Interessado Em destruir O seu próprio governo Eu não sei Rodrigo Você quer complementar Eu tenho essa sensação De que alguém conseguiu Embutir na cabeça Do presidente A ideia de que o Moro Já é um adversário Para as urnas Em 2022 É Eu acho que existe Esse fator O Guzo traz pontos Muito importantes Porque existe Uma campanha Que planta nota E que está doida Para ver o Moro Fora Dito isso E tinha também Aquela suposição De que ele iria Depois ser indicado Para o Supremo Aí veio a questão Da vaza jato Tudo isso O projeto anticrime Dele ficou em segunda mão Mas de fato Tinha uma prioridade Que era aprovar A reforma previdenciária Isso era o carro-chefe Do governo Então é compreensível Que tenha Ficado para depois Dito isso E concordando Então parcialmente Com a análise do Guzo E com essa colocação De ser feio Eu acho que há sim Alguns indícios Que a gente não pode Reduzir a intriga De quem quer o Moro Fora Quer dizer Há sinais de constrangimento Por conta daquilo Que o Deltan Procurador Deltan Apontou Tem alguns indícios De que o presidente Por uma situação delicada Do seu filho Ou se acreditarmos Na nota lá Da coluna do radar Em relação à ingerência Na Polícia Federal Essa questão toda Do valeixo Que é de confiança Do outro Exatamente E ele estaria com problema Com o Hélio Negão Que foi o único Que usou o nome Bolsonaro na campanha Que é muito próximo De estar sempre com ele E que teriam pego Alguma coisa De 15 anos atrás dele Não sei até que ponto Isso é verdade Mas ele seria lançado Para a prefeitura do Rio E isso dinamita ali Os projetos do Bolsonaro Então a gente não sabe Exatamente o que está acontecendo O que a gente consegue ver São alguns fatos Concretos E tentando montar O quebra-cabeça Há uma narrativa Que não me parece Apenas campanha De turma do crime De que o presidente Por situações Muito delicadas Em que ele se meteu A família se meteu Ele teria sim Comprometido um pouco Seu Digamos assim Seu desejo Sua vontade De realmente Endossar A Lava Jato E o próprio Moro Dentro do governo Então não sei se é só Uma preocupação Com o Moro Opositor Eu acho que pode ser Alguma coisa mais ligada Ali a questão Do presidente Rodrigo se você me permite Um comentário Eu acho que Não sei Você falando agora Me veio A ideia é o seguinte Pode estar ocorrendo As duas coisas Ao mesmo tempo Não é De um lado Uma campanha Muito forte Dos inimigos Do governo E que é Um leque Imenso de gente Como eu disse Vai do Fernando Henrique Do PSDB Do extremo PSDB Ao extremo Lula Tudo que tem No meio É contra o governo E há uma campanha Dessa gente Pra O Moro Sair do governo E com isso O governo Ficar numa situação Complicada Agora Ao mesmo tempo Me parece Que é isso Que você diz Problemas Do Presidente da República Em relação Ao Bolsonaro Daí é uma situação Realmente muito difícil Você entende? Se ele Não pode Ficar com o Bolsonaro Por razões Do filho Do Hélio Negão Do sei lá quem É Aí Eu não sei Como ele Consegue Levar adiante O governo O governo dele Sem o Moro É um governo Aleijado Na minha opinião Concordo 100% Inclusive Venho repetindo Aqui no microfone Da Pan Há alguns dias Que o Lava-jatismo Que é esse Endosso Ao trabalho Deles E do Moro É muito mais Forte do que O bolsonarismo E as pesquisas Mostram isso A aprovação Do Moro As pessoas Estão indo Em 15 minutos Quando o presidente Pressiona o ministro A demitir o chefe Da Polícia Federal O Valeixo Em seguida Ele escolhe Um nome Para a Procuradoria Geral da República E acho que é importante Talvez Repisar isso Que a Procuradoria Geral da República Não é órgão Do executivo Eu acho que é importante Também a gente Dizer isso E o escolhido Diz Guzo Numa entrevista Recente Agora em agosto Ao Globo Eu estava lendo Agora há pouco Que a Lava Jato Cometeu pequenos Desvios E que a Lava Jato Tem um caráter Personalista Eu acho que o recado Está mais do que claro Na minha opinião Ele não foi Francamente Silvio Olha Eu não sei Eu não vou te dizer Que eu discordo De você Mas essas coisas Me parecem Às vezes De uma relevância Muito duvidosa Se o cara Falou em agosto Uma coisa Esses caras Dizem de uma coisa Depois o contrário Eu não sei Quando ele diz Pequenos desvios O que é isso Pequeno desvio Eu não sei O que é um pequeno desvio Não sei se o Rodrigo sabe Eu não sei Ele é crítico Por exemplo Inclusive É a questão Das colaborações Premiadas Pois é Ele é um pilar É uma das principais Esse é o Lava Jato Se ele falar assim Não, eu não vou Querer mais Delação premiada Aí ele vai estar Tomando Mostrando Claramente Que ele é contra A luta contra a corrupção Ele é contra a Lava Jato E ele tomou uma posição Agora Isso é como Logo no começo Na primeira questão Que eu fiz Lá para o procurador Isso precisa esperar Ele tem quantos dias 15, 20 dias A saída A data da saída É 17 de setembro Mas muito provavelmente Não vai dar tempo Do Senado Analisar Sabatinar É possível Então o interino Assume Até que o Senado Sabatine Vai durar anos Isso Daqui a pouco Esse homem Tem que sentar lá Ele vai ser aprovado E daí Silvio É como eu falei Então repito No começo Na primeira Questão lá Para o promotor O que ele falou Para trás Ou não falou Eu realmente Não sei qual é O valor disso Agora Ele Precisa prestar Uma enorme atenção Qual é o primeiro Despacho dele O que ele vai fazer Na prática Uma vez que ele sentar Nessa bendita Cadeira de procurador Onde Daí de fato O presidente da república Não manda mais Não tem nada a ver Eu lembro um pouco Não sei se já Mencionei aqui O caso Daquele Do ministro Fachin Que era Ministro Como é Advogado Do MST Não sei o que Ele tinha um passado Até de Militância De esquerda E que hoje No Supremo Se comporta De outra maneira Então como é Que eu vou saber O que esse cara Aí como é que chama Aras Como é que eu vou saber O que o cara vai fazer Tem o caso do Fux Também né O Guzo Que tinha rumores De que ele teria Concordado em matar No peito As investigações E ele foi Bem independente Pois é Uma vez sentado lá Ele tem autonomia Exatamente Então vamos Acho que é o seguinte Esperar o que ele faz Para daí sim Aí ele não pode enganar Rodrigo né Ele não pode dizer Que ele não vai decidir Que ele vai ficar estudando Ele vai ter de fazer As coisas E a primeira coisa Que ele fazer Você, eu E o resto da Da mídia O resto da população Vai estar prestando atenção Então se ele chegar No primeiro dia E falar assim Não vale mais Delação premiada A gente daqui Faz um outro programa Né Silvio E fala Olha esse cara É contra a Lava Jato Já está marcado Já está contado São 17 horas e 52 minutos agora Faltam 8 minutinhos Para as 6 da tarde Fórum Mitos e Fatos A Jovem Pan discute Empreendedorismo de impacto Patrocínio XP Investimentos Mudando para sempre O seu jeito de investir A Jovem Pan realiza hoje O Fórum Mitos e Fatos Em parceria com o IFL Vamos fazer conexão então Com o repórter Matheus Meirelles Trazendo as informações Do fórum Tudo bem Matheus? Boa tarde Silvio Boa tarde a todos Que acompanham Para cima deles Estamos aqui no fórum Mitos e Fatos Que discute justamente O empreendedorismo de impacto Estamos aqui com Bruno Garchaghen Cientista político E comentarista Da Jovem Pan Que mediou o primeiro painel Que discutiu Sobre o Estado Mínimo E a sociedade máxima Bruno, muito obrigado Por falar com a Jovem Pan Qual que é a importância Do Estado Mínimo Para o caminho de crescimento Que o Brasil já está se encaixando O grande problema Que nós temos hoje É um problema estrutural O Estado brasileiro É muito grande É muito ineficiente Portanto ele atrapalha Todo mundo E é claro Quanto mais pobre A parcela da população for Mais o Estado atrapalha Porque quem tem mais dinheiro Acaba conseguindo De alguma maneira Se livrar Desse peso do Estado E o painel O objetivo do painel Era discutir Essa relação Entre o Estado Que nós temos E a sociedade Que nós temos E de que maneira Se pode inverter Essa estrutura Ou essa dimensão Que existe hoje A um Estado Muito grande E ineficiente E uma sociedade Que é submetida A esse Estado E aí Cada um dos painelistas O Alexandre Schwarzman A Renata Barreto A Cristiana Arcângeli E o Alexandre Ostrovieti Apresentaram A partir das suas Experiências profissionais A partir das suas qualificações Apresentaram um retrato Desse Estado brasileiro E a partir daí Apresentaram Algumas propostas Do que pode ser feito Para que a gente Nesse momento No presente Sair dessa maldição Do Brasil País do futuro O que a gente pode No presente Fazer para Alterar esse estado De coisas Que atrapalha todo mundo Agora Esse protagonismo Da sociedade É fundamental Justamente Para enfrentar A velha política E para ampliar O empreendedorismo No país Exatamente Aí você tem Uma dimensão Que é política Ou é uma dimensão Econômica No caso da dimensão Política Quanto mais Conhecimento Informação A sociedade Tiver Mais essa sociedade Terá instrumentos Adequados Para agir Em relação Ao próprio estado Em relação Aos políticos Que ocupam Cargos de poder Circunstancialmente Então isso é fundamental Para que qualquer sociedade Tenha um amadurecimento Político Tendo esse amadurecimento Político Tendo a compreensão De como a política Funciona E como o estado Atrapalha Se ele for muito grande E deficiente Como é hoje A sociedade Pode influenciar Essa política Pode inclusive Formar Uma elite Política Melhor Para que o estado A partir dessa elite Política Não seja tão Intervencionista Não atrapalhe tanto Aí isso terá Reflexos positivos Na economia Muito obrigado Bruno Garchagen Cientista político E apresentador Comentarista Da Jovem Pan Que participa Do fórum Mitos e Fatos Que discute Empreendedorismo De impacto Aqui na zona sul De São Paulo Silvio Muito bem Muito obrigado Muito obrigado Matheus Guso Infelizmente O relógio Corre Quando o papo É bom Muito obrigado Mais uma vez Por estar aqui Com a gente Obrigado a você Pelo convite E numa próxima oportunidade Vamos voltar Porque o assunto Aí não acaba É isso Rodrigo Constantino Obrigado pra você Também Você segue firme No 3 em 1 Agora Isso aí Silvio Já vou direto Aqui Já continuo No mesmo lugar Obrigado Adoro o programa E muito obrigado A você que participou A você que fez Esse programa Conosco Sexta-feira que vem Eu tô de volta Obrigado pela sua audiência Até mais Pra cima deles Pra cima deles Jovem Pan Jovem Pan